O mercado de tecnologia está passando por uma série de transformações. Tecnologias emergentes entrando no cenário, a popularização da utilização das nuvens, em paralelo, a necessidade das empresas cada vez mais inovarem. O Grupo Notre Dame Intermédica é um grupo de segmento de saúde, 51 anos aqui no Brasil, e há cinco anos foi comprado pela Ben Capital e, desde então, vem passando por uma transformação de business. Com a aquisição, a gente precisava de toda uma revisitação da nossa arquitetura e uma das coisas que a gente identificou muito forte na nossa revisão é que nós precisávamos ter escalabilidade, agilidade, flexibilidade e tudo muito rápido e bem no conceito plug and play. E por isso que a gente buscou uma solução de App Modernization. App Modernization é você pegar um sistema que foi construído há algum tempo, em cima de tecnologias mais antigas, e você trazer isso para a nossa realidade atual, com componentes como nuvem, machine learning, inteligência artificial. Nós fizemos duas POCs, onde nós testamos a ferramenta, e foi até engraçado porque a minha equipe em si, ela era descrente da solução, mais uma, né? E com o resultado, você não é que funciona. Então, vamos para a segunda fase. A Tivity trabalha com um ecossistema grande de startups, que criam tecnologia rápido. E nós identificamos um parceiro nosso que era capaz de reduzir em muito o prazo desse projeto. A Tivity, juntamente com esse parceiro, nos mostraram que era possível a gente fazer esse rebuild, utilizando a ferramenta deles, num prazo viável para mim. A forma como essa solução funciona é que usa a inteligência artificial para entender o código de um sistema antigo, e a própria inteligência reescreve esse código num modelo novo, que usa todas as capacidades de nuvem, por exemplo, toda a parte de inovação. O prazo que nós tínhamos da equipe, fazendo manualmente, era de um ano e meio a dois anos, aproximadamente, e com a ferramenta nós vamos fazer em oito meses. Uma vez modernizada a aplicação, ele vai poder utilizar de forma adequada recursos de nuvem que ele não conseguiria utilizar na sua aplicação tradicional, recursos como o container, que é uma tecnologia super moderna aqui no mercado, e ele consegue, com isso, ter os benefícios reais de utilizar isso, realmente numa estrutura de nuvem, sem desperdiçar recursos. Toda camada de integração nossa, ela viabiliza qualquer interface funcional, tanto para o nosso cliente externo como o nosso cliente interno. Integração entre sistemas, integração com interfaces mobile, com app, com portais. Então, isso já traz um ganho, não só de saving, mas de estar totalmente alinhado com a velocidade que eu preciso de transformação da TI junto à estratégia da organização.